Bom, agora vamos até Paranaíba, porque o homem foi preso com droga também, mas no presídio. Fala aí, Jean. Olá, muito boa tarde a todos que nos acompanham. O interno da penitenciária de Paranaíba foi levado para a delegacia civil após ser flagrado com entorpecentes na unidade penal. Segundo a ocorrência, por volta das 10 horas de ontem, agentes penitenciários teriam flagrado o autor, o homem de 27 anos, próximo ao portão de um dos pavilhões, tentando repassar um pacote para outro interno, com quem conversava. Após ser submetida a uma revista pessoal, os agentes encontraram com o mesmo um pequeno recipiente plástico contendo 24 porções de cocaína e seis comprimidos, aparentando ser Viagra. Diante dos fatos, a polícia militar foi acionada e o autor, de 27 anos, foi encaminhado à primeira delegacia civil para as providências cabíveis. De Paranaíba, Jean Martins.